Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe. Que nos ilumine, Jesus. Pedindo a Jesus que nos dê saúde. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo sabedoria, Jesus. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedindo a Jesus que esse amor que eu estou falando aqui não é aquele amor de homem para mulher. Não é aquele amor do esposo para esposa, para namorada, para namorada, para filho. É o amor do irmão, do próximo. Todos somos irmãos em Cristo. Mas é o amor daquela pessoa que vive na rua abandonada. Sem ter ninguém. É esse amor que Jesus quer que a gente faça. Ele quer que ame todo mundo. Mas principalmente esse que vive abandonado. Vive na tarjeta. E nós passamos e viramos a cara para ele. Nós passamos e não damos atenção. Nós passamos de um lado da rua para o outro para não falar com ele. Porque ele está pedindo, está com a mão esticada, pedindo a moeda, um negócio. Nós temos, mas não fazemos. Fazemos que não vemos para não dar. É esse amor que Jesus quer que a gente pratique. Ainda não estamos praticando. E mais uma vez, vou falar de novo no orgulho. Pode alguém te chatear, te chatear, não tem problema. Para mim, tanto faz. Mas que o orgulho, o orgulho, cada dia que a gente está andando na rua, está vendo o pessoal, o povo está mais orgulhoso. A humildade acabou-se. Não tem mais ninguém humilde. O que está tendo hoje, que eu estou vendo, é o orgulho. Nessa vez eu vi uma frase que dizia assim, que o orgulho é o sentimento mais burro que uma pessoa pode ter. Mas eu não sou orgulhoso, não. Eu sou uma pessoa boa, humilde. Você que está dizendo. Mas que você nem é humilde, não. Você é muito orgulhoso. Você e nós, nós somos orgulhosos. Nós queremos sempre estar em uma boa, queremos sempre estar em cima. E temos horas de dificuldade de olhar para baixo. Quando nós estamos lá em cima, raramente tem uma pessoa de nós que, e tem gente ali, não olha para baixo. Cada um daqui, da gente, quando está em cima, olha mais para cima ainda, vê se pode subir mais. E aqueles que ficaram para trás. Ninguém olha para esse pessoal. Nós não queremos olhar. É isso que nos desagrada a Jesus. Precisamos amparar aquelas pessoas que estão abandonadas, que estão nu na rua. Não é nu de roupa. É nu de pessoa, nu das coisas. Não tem nada na vida deles. Só tem a vida. Mas o nosso orgulho é tão grande, que não deixa nós se aproximar dele. Mais uma vez eu digo, que o orgulho é o sentimento mais burro que uma pessoa pode ter. E você, Cláudio, só quer ser bonzinho? Não, eu não sou bonzinho, não. Eu sou orgulhoso também. A gente faz coisas que... o ano passado, tinha um rapaz aqui perto de casa, que me enganou com o dinheiro. Não, terminou o serviço, levou o dinheiro e não, pronto. Eu fiquei chateado com ele e um dia eu estava lá na Cobal, um domingo de manhã. Aí, quando eu ia saindo, ele disse, vai para casa? Ele disse, foi, não, ainda vou ali no posto ainda ali, vou ali passar na igreja. Aí, tá certo. Aí eu saí, na hora que eu saí, me bateu aquele arrependimento em mim, grande, que eu voltei da outra rua. Bora, eu resolvi ir para casa. me arrependi. Eu ia para casa já, mas não queria levar, votava com água, porque ele me enganou. Mas me bateu, foi um negócio tão ligeiro, um arrependimento. Da segunda rua, eu voltei. Bora, fulano. Vou para casa. Entendendo como são as coisas? O nosso orgulho é um negócio assim, de gente doida, é um negócio que... é o principal. Nos afasta de Jesus. Então temos que tirar esse orgulho da gente, porque nós estamos aqui na terra, nós somos aqui agricultores. Nós estamos aqui plantando. Vamos colher. Agora temos que plantar boas sementes. Porque se não plantar boas sementes, nós vamos colher tanto carneiro, tanto espinho. Entendeu? Vamos fazer boa plantação. Vamos amar o nosso irmão. Vamos perdoar. Vamos sermos humildes. É isso que Jesus espera de todos nós. E vamos pedir agora a Jesus para os nossos irmãos que estão necessitando da cura. tem uma pessoa ali que está aguardando a cirurgia. Há tempos estava essa cirurgia. O caso dela está se agravando. Vamos pedir a Jesus por ela. A nossa irmã Maria Magdala está em tratamento. Vamos pedir a Jesus também por essa criatura, por essa criatura que é nossa irmã também. Esse outro, o nosso amigo Sainte Cantalice, esse aqui que fez a cirurgia, está se ampliar para a boa recuperação dele. E o coronel Costa também está se preparando de um catetério. Então é uma pequena cirurgia que ele fez. Vamos pedir a Jesus por eles, todos. Que Jesus cura essas pessoas. Reservado no leite dos hospitais de cura e todos os nossos irmãos que estão no entro. E agora, olha que coisa linda, que dia linda. Diz assim, Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Por esse maravilhoso dia que está dando a minha, meus filhos, nossas famílias. Obrigado, obrigado, Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Não gostou, curte assim mesmo. Preciso que você curte. Se inscreva lá. E diz assim, E a doida é bom.